Se a gente fica dependente, cara, de um rumo só dentro da música, a gente acaba se ferrando também, né? Então, uma coisa que eu aprendi com professores, né? Foi com o doutor Marcos Cavalcante, inclusive, é que a gente precisa variar. Não tem jeito, cara. A questão é se reinventar mesmo, né? E aqui não é retórica, não, tá? Falando assim, tem que se reinventar, né? O que um monte de gente fica falando hoje, um novo normal e tal. Não é isso. Acho que na carreira do artista, isso é comum. Vai acontecer várias vezes, né? Isso vai acontecendo mesmo. Eu tô falando pra vocês que é importante ter vários tipos de trabalho. O que um músico pode fazer, né? Pô, tem coisa pra caramba que o cara pode fazer. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho aqui na minha página 23, o início do que eu chamo de o meio profissional da música, né? E aí eu vou só citar. Os tipos de trabalho. Então, você pode trabalhar, por exemplo, como um arranjador. Então, hoje, no meio virtual, é muito possível você continuar trabalhando como arranjador. Mandando partitura, mandando os trabalhos, né? Discutindo isso num programa como o Zoom, no Skype, no Meet, né? Pra chegar num consenso e a gravação rolar. É claro, né? Não se compara você estar num ambiente, num estúdio, com uma baita de uma sala ali, né? Que vai colaborar com os microfones e tudo mais. Eu sei disso, né? Eu tô falando aqui de trabalhos menores. O coaching vocal, né? Às vezes o pessoal coloca dessa forma hoje. É o preparador. O preparador vocal. Outro trabalho. O compositor. Outro trabalho. Endorse. Consultor. Outro. O coordenador de cursos. E aqui a gente tá falando diretamente tanto em escola de curso livre, conservatório, como em faculdade. O escritor. O cara que vai escrever textos. Isso vale pra revistas. Vale pra portais. O cara vive disso. Vive disso também. É isso que eu quero que vocês entendessem. É mais um trabalho do artista, tá? Se ele se propuser a trabalhar nessa área. O instrumentista ou cantor. O maestro e regente. O ministro de música. Esse termo aqui é bem específico pra igrejas, tá? Talvez a igreja católica também utilize isso, né? Eu, como sou do meio protestante, no nosso meio a gente chama assim. O músico-terapeuta. O palestrante. O pesquisador. O produtor musical. O professor, que muitos trabalham nessa área. O transcriptor, né? Esse cara geralmente tá envolvido ali com o escritor também. Geralmente ele tá ligado com esses portais. Com essas revistas especializadas. Tudo isso, cara. Eu acabei de citar aqui pra vocês. Pelo menos, acho que foi aqui 15. 15 itens. E eu trabalhei com vários desses itens da minha vida já. Vários, vários deles, né? A questão é que algumas coisas você gosta mais do que outras. Mas é muito importante que você tenha consciência. Que trabalho do músico. Trabalho do músico envolve, por exemplo, criação musical. Quando fala criação musical, a gente tá falando do cara que arranja, que compõe. O cara que tá improvisando, enfim, num show, né? Eu tô falando aqui também disso. É do estúdio. Eu tô falando aqui do palco. É isso que é trabalho de músico. Beleza, gente? O fato de você ser professor de música é um trabalho paralelo. Ser professor de música não é ser músico. Acontece que o cara, pelo fato dele ser músico, vai colaborar demais, obviamente, né? Na hora que ele vai ensinar alguma coisa pra alguém. Ensinar harmonia. Mas é muito importante ter na cabeça que enquanto você tá no processo só de aula, imagina que você tá dividindo a sua semana. Então, metade da semana você é professor de música. A outra parte da semana você tá conseguindo tocar. Então, você toca na noite, você toca na igreja, enfim. Você toca em algum lugar profissionalmente. Você trabalha com isso. Então, o que eu quero dizer aqui é que você está com a sua carreira musical dividida. Se você, por exemplo, é um técnico de estúdio e é músico, saiba que você tá com a sua carreira dividida. Então, ser técnico de estúdio, ficar atrás de uma tela, fazendo edição, fazendo mixagem, masterização, isso não é necessariamente ser músico. Acontece que um músico, como ele tem um ouvido privilegiado já, como ele tem experiência, ele faz esse trabalho muito bem feito. Mas é um trabalho paralelo. Não é ser músico isso. Então, quando eu coloco pra vocês ali naquelas dicas, né? Que é possível viver com mais de uma profissão, que você não precisa se trabalhar só na área da música, é uma grande verdade. Outra dica importante, aproxime-se daqueles que sabem mais, né? Quem é que tá do seu lado aí que pode tocar contigo? Seus amigos. Por vezes, os professores, quando vão fazer apresentações de final de ano, eles fazem essas jogadas, né? Bom, os professores, geralmente, tem essa sacada de pegar um cara aqui que tá começando ainda, e junta com um cara ali que já tá num nível intermediário. Pô, esse cara que tá começando, ele dá uma alavancada, né? Ele dá uma subida. Lógico, se ele pegar firme. Então, assim, esse aproximar-se daqueles que mais sabem, né? Tem a ver também com a sua curiosidade. Cara, você tem que perguntar, você tem que ser curioso. Vai atrás, entendeu? Vai atrás. E sempre tem gente do lado que sabe mais que a gente. Pode ficar tranquilo que você vai encontrar essas pessoas. Aprecie, cara, outras artes, né? Quantos de vocês, artistas, músicos, eu falo, né? Quantos de vocês, quando tem a possibilidade, vão num museu? Vão numa galeria? Vão na exposição? Ou até mesmo ver outras áreas, assim, em apresentações ao vivo, como teatro. Cara, tudo isso vai te influenciar como músico, vai te influenciar como artista, tá? Então, é fundamental você ter esse contato também com outras áreas. Não fique restrito só à música, né? Vá conhecer esse universo. Se você pega a história da música, vários desses bons artistas, inclusive, com certeza, vários daqueles que você gosta, tinham contato direto com outros artistas. Músicos em contato com pintores, com fotógrafos, com diretores de cinema, e assim vai, né? E é desses vários contatos, desses vários diálogos, né? Esse dialogismo que pintava, meu, a coisa rolava demais. Rolava muito bem e um influenciava o outro. Outra coisa importante, músicas próprias. Você tem música própria? Lembra que eu falei lá da dica de compor? Cara, invista nisso. Invista mesmo, tá? Hoje, acho que a melhor maneira de você colocar isso na mão das pessoas, né? Não é nem na mão das pessoas, é no ouvido das pessoas. É que você tem essas músicas todas em streaming já, né? Então, é importante que você aprenda a usar essa ferramenta chamada Spotify ou Deezer, Apple, o iTunes, né? Apple Music, enfim. O que mais que nós temos? Nós temos um monte, Amazon, Amazon Music. Tem que saber, cara, pegar a sua música, lógico, né? Uma boa gravação, um bom arranjo. Aqui no Instagram, o Adelmir tá comentando aqui que o problema dele na composição é fazer a letra. Então, eu vou falar pra você, cara. O meu também. Eu tenho um problema sério com esse negócio de letra. Já tentei, viu? Já tentei. E olha que eu sou um leitor voraz, cara. Eu tomo uma pancada de livro aqui. Gosto demais. Mas eu e minha esposa. Minha esposa também compõe, mas nós compomos música. Cara, não tem problema nenhum isso, viu? Você sabia? Não tem problema. O compositor, né? Como nós ouvimos muitas canções, então fica com uma cara assim que o compositor tem que saber fazer letra também. Não tem nada. Ele não tem que saber fazer letra. Ele pode ser só uma parte disso. Ele pode ser só o letrista. Como ele pode ser apenas o cara que faz a parte musical. Como ele pode ser o cara que faz tudo. Um Lenine da vida, né? Que compõe super, mega, bem. Mas que por vezes prefere, ele mesmo prefere, deixar de lado essa possibilidade de compor tudo e chamar parceiros. Nossa, o Lenine tem parceiro pra caramba, né? Eu tô mostrando aqui o meu livro, né? Acortes pra Contrabaixo. E o meu DVD, né? Do Baixo e Voz. DVD que já tava comemorando aí 20 anos do Baixo e Voz. A gente fez um CD também. Esse trabalho foi muito legal. Olha só uma coisa bacana pra você também, uma hora de investir. A gente já fez o DVD. E depois a gente pensou. Pô, já tem pronto, né? O que que tá pronto? Tá o áudio pronto. Por que que a gente não faz um CD também, né? Um CD ao vivo. Só que sem grana. O que que a gente pensou? Vamos colocar como um projeto de crowdfunding. Que é aquela aí, financiamento coletivo. Galera, a gente ficou muito feliz na época. Porque a grana que a gente precisava, da grana que a gente precisava, nós levantamos, cara, 130%. 130%. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Não vai ser querer sair fazendo crowdfunding à torta direita e achar que você vai ter aquele sucesso. Gente, isso foi em 2012, tá? Sabe o que que eu tô dizendo pra vocês aqui? As redes mudaram. Aquilo que a gente tinha de visualização lá atrás, chamada orgânica, ou seja, que as pessoas nos viam sem você ficar botando dinheiro, era muito maior do que é hoje, tá? Não tem comparação. Hoje, se você quiser ser visto de verdade, né, além de você ter um bom conteúdo e ter uma presença constante nas redes, você precisa uma hora, cara, tirar do bolso. Inclusive, vai sair no meio digital também. Que nem eu fiz aqui o músico profissional, eu vou fazer também do acordes pra contrabaixo, vai virar digital. Vou fazer também o harmonie baixo, não tá aqui agora, mas... O harmonie baixo sai esse ano, tá, no meio digital, porque esse é meu intuito. Eu quero colocar tudo isso à disposição de todos, né, facilitar pra quem quiser esse tipo de formato também, tá bom? Leis e outros assuntos, gente. Muito importante isso daqui pra carreira do artista, né? Por vezes, os artistas, eles querem se apartar disso, eles querem pegar isso e colocar na mão do advogado, né, pra resolver. Mas, independente dos advogados, que são importantes nesse processo, sim, você precisa ter um mínimo, né, ter uma base, um básico pra entender, por exemplo, sobre a sua música, o quanto que ela vale, né? Isso é uma coisa importantíssima, cara. Não pense que... Ah, eu vou colocar aqui de graça e... Eu só quero que as pessoas ouçam. Não, saiba o seguinte, cara, você investiu dinheiro, você investiu tempo. É fundamental que você entenda que sua música vale dinheiro. Ela vale dinheiro também. Então, cuidado. Não vai entregando, assim, de qualquer jeito. Vai colocando em qualquer lugar, sem nenhum tipo de proteção, né, de segurança. Eu tenho um costume. Eu sei que não é necessário, né, é obrigatório isso nos dias de hoje. Mas eu tenho um costume do seguinte. Quando eu faço composições, eu vou gravar essas composições, antes delas saírem, eu registro. Eu registro as músicas da Biblioteca Nacional. Você que tá entrando na carreira musical, ou que já está na carreira musical, mas não fez ainda sua filiação a entidades como a UBC. Eu sou filiado com a UBC, União Brasileira de Compositores, a Abramos e outras do tipo, né, saiba que lá na frente você pode ter um problema com isso, né. Você que tá ingressando na carreira musical, é importante que você tenha na mão essa possibilidade de estar junto com uma entidade que arrecada direitos autorais. Beleza? Quem faz isso no Brasil é uma instituição chamada ECAD. Só que você não recebe direto do ECAD. O ECAD, ele tem, se eu não me engano, no Brasil, eles são 7 ou 8, acho que é isso. Tem 7 ou 8 aí, organizações que vão distribuir esse valor arrecadado pelo ECAD. Então é eles que tem uma ligação contigo, e são eles que vão fazer esse trabalho diretamente pra você, né. O Vanilson tá perguntando que registro da obra, né, em cartório. Sim, cara. Também é válido porque você tá aprovando ali com data. Editais. Secretarias da Cultura. Lei Rouanet. Você sabe o que é isso? Não cai nessa aí, não. O pessoal aí ficou falando demais de Lei Rouanet, cara. Lei Rouanet sempre foi importante no Brasil pros artistas, tá? Sempre foi, sim. Tem coisas pra resolver na lei? Tem coisas que podem melhorar na lei? Tem? Claro que tem. Mas eu quero dizer pra você que a Lei Rouanet, ela é boa. Ela é fundamental para os artistas no Brasil, das mais diversas áreas. A gente fica pensando aqui só em música, cara. Ela atende muitas e muitas obras de arte em várias linguagens artísticas. Então, saiba mais sobre essa lei. Você tem também a possibilidade, gente, nesses editais, de procurar as empresas privadas, né. Por exemplo, a Natura, a Vale, a Oi, né, Oi Futuro chama, a Petrobras, né. Outra coisa importante que a gente pode participar sempre são de eventos como o do SIM. O SIM é a Semana Internacional da Música, né. O SIM São Paulo é um evento dos mais importantes, né, que vai tratar sobre essas cadeias na música, né. Essas cadeias de produção na música. Então, cara, fundamental você ficar ligado no que esses caras estão falando, no que esses caras estão fazendo, tá. Pois procura aí, SIM, Semana Internacional da Música. Acho que vai rolar agora. Funarte, né, Funarte também tem editais. Apesar de estar nesse processo e também no desmonte, esses dias eu entrei lá, tem lá editais, viu. Você tem editais funcionando lá. Eu acho uma pena a possibilidade do MEI, né, imagina, um microempreendedor individual, né. De ele poder utilizar esses recursos, né, esses meios que são governamentais, para deslanchar sua carreira, né, e não poder. Por vezes, o cara que é microempreendedor individual, ele é barrado em vários editais, né. A Funarte, por exemplo, alguns editais que estavam abertos ali agora, eles não aceitam o cara ser MEI. O cara tem que ter outro tipo de empresa, né. Eu acho assim, eu cúmulo isso, cara, porque você impede muitos artistas, né, artistas menores, que ainda não tem uma ampla divulgação, de não participar dessas possibilidades, né, de recursos que são públicos. Festivais do Brasil. Festivais do Brasil, gente, é um site que justamente fala sobre isso. Então, você que quer participar de festival, que é uma ótima saída também, para apresentar sua música por aí, o Festivais do Brasil, se você paga ali uma anuidade, é baratinha, tipo, R$80,00, acho que é R$80,00 no ano. Você vai ficar por dentro, cara, de tudo que é festival que acontece no país inteiro. É muito legal, tá. Isso é uma coisa legal para você pensar na questão da composição. Estou batendo essa tecla aqui hoje com vocês, hein. O site Cultura e Mercado é excelente também. E o Festival App, né, que é um festival que estava valorizando esse trabalho dos artistas na gravação remota, né, no collab, né, nos colaborativos aí. E você tinha a possibilidade, inclusive, se a sua música passa, né, se o seu vídeo é escolhido, de ganhar uma grana ainda com isso. Procura depois, Festival App. Não deixe o empreendedor matar o artista em você, cara. Não deixe. Organize bem seu tempo, porque essa história do autoprodutor, cara, mata você como artista, tá. Porque se você ainda não tem uma boa base, daquilo que a gente falou no início, né, uma boa base instrumental, vocal, enfim, e você fica nessa roda viva, cara, do tal do empreendedorismo, você se torna empresário e deixa o músico de lado, e deixa o artista de lado. É isso que acontece, tá certo? Então, cuidado com isso, meu amigo. Cuidado. Finalizando, ó, finanças. E aí, você se organiza bem em relação a cachê, aos valores que você vai cobrar? Às vezes, vale a pena, né, você participar de alguma apresentação, de algum show gratuitamente para divulgar o seu trabalho? Sim. Mas não deixa, cara, a galera ficar com esse papo para cima de você sempre, tá. Porque muito cara, aí na noite, bar, enfim, até alguns festivais, alguns lugares assim, os caras vêm com esse papo, assim, não, porque vai ser bom para a sua divulgação, ok. Coloque aqui no papel, assim, ó, prós e contras. Vale a pena eu estar lá presente? Tipo, você está colaborando com uma ONG, você está colaborando ali com um projeto social, pô, vale muito a pena, né. Humanamente falando, vale muito a pena, participe, né. Mas cuidado com isso, cara. Muita gente tenta sempre usar os artistas dessa forma, em especial os músicos, né. Com esse papinho de, não, você vem aqui para divulgar o seu trabalho, cara. Nem sempre vale a pena, muitas vezes não vale a pena, tá. É melhor você cobrar. Lembre-se de cobrar despesa também, cara. Você tem que colocar no papel isso daí, viu. Não vai só por conta do cachê. Esse cachê seu está envolvido já com a despesa? O seu transporte, alimentação, hospedagem? Como é que está isso? Você tem que colocar tudo isso no ponto do papel, no ponto do lápis aí, e levar esses valores e as pessoas, geralmente, né. Os contratantes acertarem isso com você antecipadamente, tá. É o mínimo, né. O cara te antecipa a passagem, o hotel e tudo mais. Eles que se virem para acertar isso. Porque se não, depois, cara, sobra para você, tá. Dependendo dos combinados aí. Valor com base em tabelas, né. Nós temos aí um jeito de ter uma noção, pelo menos, do que cobrar. Nós podemos ter, por exemplo, uma noção pelo sindicato dos músicos. Os sindicatos, eles têm no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Brasília, tem em tudo que é lugar, tá. Então, é legal que você tenha uma base disso. Uma base sólida, assim, para saber, assim, quanto que eu cobro. Então, o meu cachê é esse, tá. A OMB também, a Ordem dos Músicos do Brasil, tem lá uma tabela, né. Isso, nada disso, gente, é engessado, tá. Isso depende de muitas variáveis. Você pode cobrar mais, pode cobrar um pouco menos. Mas o legal das tabelas é que você tem uma base, pelo menos uma noção do que é o Roar, tá. Uma outra dica aqui, fica aí para você que já tem CD ou tem livros, você que tem algo a vender. Você tem camisetas, ó, de caboa, hein. Vender camiseta, vender canecas, né. Produtos, assim, que tem a ver com o seu trabalho, que você sabe que as pessoas possam querer adquirir, né. Tem uma máquina de cartão de crédito, sabe, as maquininhas. É legal isso, cara, né. Eu vejo, às vezes, a galera ficar dependendo ainda de dinheiro, né, receber dinheiro vivo. Cara, cuidado. É bom você ter essa maquininha, assim, para resolver a parada ali na hora que o cara vem com o cartão na mão. Todo mundo quase está com cartão, né. Cartão de crédito, débito. E eu queria indicar algum desses livros aqui para vocês. Esse aqui é o Viver de Música, né, do Benjamin Taubach. Que é um livro excelente, né, são vários comentários com vários artistas, né. São pequenas entrevistas que o Benjamin fez com esses caras. E é um dos livros mais legais que eu tenho sobre o assunto. Esse Como Funciona a Música, do David Byrne. Esse aqui já, acredito que tenha virado um clássico, né, dentro do assunto. O Byrne, ele vai trabalhar diversos temas, né, e em especial ele vai usar muito a questão crítica, né, a respeito desse papel da indústria, a respeito das artes. E sempre pensando assim, como passar para os artistas, né, essa possibilidade de trabalho que seja profissional, mas ao mesmo tempo sem perder a mão do que é arte. O que é arte, né? O David Byrne vai trabalhar bastante sobre isso. Vai ser crítico também em vários pontos sobre essa questão do ser artista. E outro livro muito bom é o Fazendo Música. Fazendo Música, do George Martin, né, considerado o quinto Beatle. O Fazendo Música vai também fazer várias entrevistas com vários caras, como o T-Corea, o Ray Cooper, o Hans Zimmer, né. E aqui o trabalho do George Martin foi perguntar para eles o seguinte, como que a gente trabalha a composição? Como que a gente deve trabalhar na hora de fazer um arranjo? Banda? Como que a gente ensaia bem uma banda? Dá uma conferida, realmente vale a pena. Eu queria indicar também aqui, você que já está aqui no Instagram ou está aqui no Face, o trabalho de um cara que tem se dedicado a falar justamente para os artistas, né. Falando diretamente para você que pretende trabalhar com música. Então, quais recursos você pode ter, né. Que é o Jax Figueiras. Procure aí depois esse perfil, tá. Jax Figueiras. Ele tem feito um trabalho fantástico, dando caminhos para os músicos. Eu já assisti várias palestras dele, workshops, né. Ele tem um curso também, né, específico, né. Para acompanhar esses artistas que estão no caminho para poder trabalhar nessa área. E é assim, é fantástico, cara. Fantástico. É isso. É o que eu queria falar com vocês nessas lives. Tem muito mais no livrinho, tá. O livrinho tem pouco mais de 60 páginas, mas saiba. Quem já conhece o livro sabe o que eu estou falando. Ele é conciso. Mas ele tem assuntos, assim, bem contundentes dentro da área da carreira da música. Então, te ajuda, sim. Colabora muito contigo. Então, o meu intuito aqui nessas lives era justamente apresentar para vocês um músico profissional, não só no formato aqui físico, mas também o formato digital, tá. Então, que você dê uma olhada lá depois na Amazon, né. Ou na Saraiva, enfim. Os lugares que você costuma adquirir livros digitais. E procure aí pelo músico profissional para poder ler um pouco mais sobre esses assuntos. Tchau. 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 Tchau.